Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim hoje trazer um remake do vídeo sobre orientação, como hidratar cabelos afros, crespos e cacheados. O motivo de eu estar fazendo esse remake é porque eu achei que o vídeo não ficou muito legal, ficou faltando algumas informações e além de tudo, na época que eu gravei aquele vídeo, tinha um conteúdo com direitos autorais, isso é, eu coloquei uma música de fundo que pertence a alguém. Então como o Google me alertou sobre isso, eu resolvi deletar aquele vídeo e fazer um outro com conteúdo legítimo. Vamos lá então? Então, nesse momento eu lavei o meu cabelo, tá? Eu usei a linha Hidra Force do Beleza Natural e eu vou fazer um vídeo para orientar, como naquele outro, em como hidratar um cabelo crespo e cacheado, como fazer essa hidratação com a devida iluvação e etc. Eu já lavei o cabelo há um tempinho, por isso ele já está ficando seco. Então eu vou umidificar o meu cabelo. Se você tem um cabelo bem ressecado, assim como o meu, muito ressecado, você pode estar fazendo isso. Às vezes a gente leva um tempinho e ele acaba secando, mas não tem problema. A gente umidifica ele novamente com um umidificador profissional desse daqui. Correto? Só para ele pegar e divide ele. Nesse caso eu vou dividir meu cabelo em praticamente três partes. Eu vou prender essa daqui e vou começar a trabalhar essa daqui. Eu costumo fazer assim. Lembrando que cada um tem uma forma de fazer a sua hidratação. Porque meu cabelo é muito cheio e eu acabo tendo dificuldade. Eu vou pegar um pote e uma espátula, vou separar uma quantidade de produto necessária para fazer a hidratação do meu cabelo. Nesse caso eu estou usando aqui a hidratação do kit HidraForce, mas você use a hidratação que você tiver. Nessa hidratação o que eu vou acrescentar? Vou acrescentar um pouquinho de B.Pontol. Uma quantidade bem mínima que o B.Pontol ajuda a fechar as cutículas do cabelo e a potencializar a hidratação. E algumas gotinhas, no máximo estourando cinco gotinhas de monovinhar, que é aquela vitamina A pura de uso veterinário. Então aqui, olha, eu não tenho conta-gotas, mas eu vou medir aqui. Na minha opinião, pessoal, essa é a quantidade suficiente para você hidratar o seu cabelo. Preparando diretamente na hidratação. Misturo bem. Lembrando que não é bom você pegar o creme diretamente do pote e aplicar com as mãos. Eu já falei isso em um outro vídeo. Por quê? Porque as nossas mãos tem calor, tem bactérias. E em contato com o produto, diretamente, a gente acaba contaminando ele. Feito isso, eu vou colocar uma quantidade na minha mão e vou começar, olha, pelas pontas. Sempre nesse movimento aqui, rápido. Aplicando em todo o conteúdo do cabelo. O ideal é a gente usar as mãos e ter produto com cabelo somente na hora de hidratar com o produto, para não contaminar. Às vezes a gente tem o hábito de pegar o produto e passar diretamente ele no cabelo. Pegar do pote e passar isso não é bom. Então, olha, nesse movimento aqui, rápido. Por quê? Porque quanto mais velocidade eu pego, mais eu aqueço o produto no cabelo e a penetração dele na fibra capilar se torna melhor. Lembrando, como vocês podem perceber aqui, que essa forma de hidratação não vai hidratação, não vai creme para o couro cabeludo. É bom você fazer bastante esse movimento aqui, porque você ajuda a igualar a textura do teu cabelo, a fibra. Então, por exemplo, como eu sei que o meu cabelo está hidratado, quando eu passo a mão nele, ainda não está. Quando eu passo a mão nele, eu não sinto mais aquelas partes ásperas do ressecamento. Então, ó, na medida que eu vou enluvando, o produto vai aderindo e eu não vou sentindo tanto esse ressecamento, essa porosidade. Natural que o cabelo quebre um pouco. A quantidade de fios que eu tirei nessa mecha foi só essa daqui. Agora eu vou passar para a parte de cima. Isolo a parte de baixo e vou para a parte de cima. A mesma coisa, pego a quantidade de creme com uma espátula, coloco nas mãos e vou para hidratação. Como vocês podem perceber, eu tenho uma luta com o meu cabelo mesmo, que ele é muito ressecado. Cabelo crespo é naturalmente seco. Quando a gente potencializa esse ressecamento com produto químico e com tonalizante ou tintura, ele resseca mais. Então é por isso que eu preciso ter tanto cuidado com o meu cabelo. E particularmente assim, eu amo esse kit do Beleza Natural, que é o Hidra Force, porque ele hidrata de verdade o cabelo, ele restaura, eu gosto muito. Então mexendo nas minhas coisas, eu encontrei. Ai, dói os braços, gente, mas vale a pena. O resultado final é muito, muito bom. Ó, eu vou enluvar ele muito mais daqui a pouco, mas esse é mais ou menos a percepção que o cabelo precisa ficar. O cabelo precisa ficar emoliente, na minha opinião, e na medida que você vai tocando, você não vai percebendo aquela porosidade que o cabelo precisa ficar. Nessa parte, vou fazer um coque, um rolo, vou prender ele enquanto eu vou fazer do outro lado. Olha só como o meu cabelo já secou. Aqui, é isso que eu costumo reclamar. Ele seca muito, muito rápido. Então é isso que dificulta. Mesma coisa, vou dividir o meu cabelo em duas partes. Gosto muito desses prendedores aqui, porque além deles facilitarem para fazer um penteado, eles também seguram bem o meu cabelo. Ó, e vamos que vamos. No início, vocês vão se sentir cansadas, mas vocês vão perceber que o resultado final fica muito bom. Você finaliza aí com o creme livinho ou de pentear que você quiser. E lembrando o seguinte, colocando o creme nesse pote, a gente economiza muito mais do que colocando a mão ou a espátula dentro dele. Eu costumo dar uma esfregadinha assim, ó, para que esse creme possa ser absorvido também pelas pontas. Agora, quase que finalizando, meu creme já está acabando, mas daqui a pouco eu preparo mais um pouco dele se for necessário. A ordem dos fatores, pessoal, não vai alterar o produto. Então, independente de onde, por onde você começa a sua hidratação, o mais importante é que todo o cabelo esteja com creme. Até o momento, ó, essa foi a quantidade de fios que saíram do meu cabelo. Na minha opinião, o cabelo precisa estar bem lavado, né? Não ter resíduo de produto, nem de shampoo, nem de condicionador. Ele esteja úmido, sem gota d'água, pingando, para aplicar. A enluvação, que é esse movimento aqui, E por último, ficou só essa parte aqui. Olha o que sobrou de creme. Nada. Então, eu vou preparar mais um pouco de creme. Se você quiser também sentir que o teu cabelo está muito, muito quebradiço, na sua hidratação, você também pode acrescentar algumas gotas de queratina líquida ou queratina em gel. Como eu comentei no vídeo, e eu fiz um post lá no Crilora, eu aprendi que o cabelo da gente, ele é 90% queratina. Então, quanto mais, quanto mais, entre aspas, né? Tudo com moderação. Mas quanto mais a gente puder repor as queratinas que são perdidas no nosso cabelo, esse simples ato aqui que eu estou fazendo, já ajuda a perder a queratina também. O atrito, as químicas, os agentes externos, isso tudo contribui para que o cabelo possa ter uma certa perda dessa queratina. Então, é importante a gente fazer. Olha só meu cabelo. Até agora, tudo isso aqui que saiu, o que eu acho bem normal, é uma quantidade, na minha opinião, normal. Meu cabelo não está caindo, ele está quebrando. Até porque tem três dias que eu não faço nada nele e vou puxando ele, ó. Agora eu vou aqui naquela parte que eu já trabalhei e vou puxar, ó. Na parte de trás, que não vai nada, você pode virar seu cabelo para frente. Não se esqueça de enluvar as partes onde o seu cabelo é mais ressecado. Limpo aonde pegou creme no meu cabelo, que todo o meu corpo pegou creme. Coloco uma toque. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado nessa nova versão do vídeo para hidratação dos cabelos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.